O que é que é bros? Sejam bem vindos aqui a mais um fucking video In the house, on the banks, on the sides, flips E o ticapa aqui em baixo E bem pessoal hoje vamos ter aqui mais um desafio Que ainda vamos ver pelos comentários do nosso ultimo video Mas antes disso vou anunciar aqui o vencedor Que já está aqui Joãozinho Clash8 E ticapa, prepara-te, ele fez aqui um video Vamos aqui ouvir o video dele Mano GMI, já sabem, eu uso o código JAMYDRAKEHDIAN Apoiem, ele é bem top, faz videos fortemente muito top Sobretudo com o Mano Ticapa Vamos lá rolar umas carteiras pessoal Gana Joãozinho Clash, mano, GG mano Olha, responda a minha mensagem no Instagram Vou te enviar um PCF de 10 euros E depois podes comprar aí mais uma skinsita para ter Por isso parabéns E o pessoal que quiser participar basta fazer um post no Instagram Ir aqui, item shop Suporta creator aqui em baixo E clicar assim Escreva JAMYDRAKEHD E etc, ok? E quem ainda quiser participar Já me está a ajudar se fizer isso a mesmo Por isso agora vou ao meu ultimo video Deixa de dar aqui uma revisãozinha Daqui de um desafio para este video Desafio só de pumps O que é que tu achas Ticapa? É tudo fácil para nós, não é? É tudo fácil Bem pessoal, o desafio vai ser só de pumps Não se esqueçam que existem 4 pumps no Fortnite Existem 2 pumps que é verde e azul E depois existe a outra pump que é a roxa e a dourada Desejo-lhe sorte Ticapa, die ready Let's go Para cima deles como cão Roubar carteiras E bem pessoal, já que já estamos prontos para o desafio Bem, shifty, bora Vai aqui para a barra Já não se cai em shift há tanto tempo Que quando a gente cai Roubar toda a gente Ah mãe Ticapa, para cima deles Esquerolho Basta de costas Basta de costas Ah mano Ai não Ainda tens muito para prender Olha-me este gajo Ah mano Olha-se com asas Ahhhh Periquito Esqueço Deixa eu localizar aqui no meu raio x Um machete gun Ahn Deixaram as balas aqui Ahn Está ali uma pump Está ali uma pump Uma pump? Está ali? Está um gajo ali a frente a vir P90 na mão Pois Eu não posso fazer nada Não é atrás tio Oh Está a 5 de vida Está a 5 de vida Vou matar Toma filha da puta Anda 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 Toma Toma Vai toma sua gostosa Shotgun já para cima do outro Onde é que está o outro? Não vai cheirar ó Cabeça de filha Olha Cheguei Uh Onde é que estás? Está aqui Está a sor Tau Cheguei Cheguei chegando Tomas Olha um balão aqui Tauas Já foste Aqui somos agressivos Pessoal Agressivo para cima deles Olha Nem sei o que dizemos Enquanto estou aqui a farmar Talia coisa Vou aproveitar para desabafar com você Está ali um gajo Olha para mim Não Não Para Joaquim Oh Joaquim Caralho Olha Olha-me esta tótica Olha-me esta tótica Mano Ah quase Toma Joaquim Não Tauas Tauas Ajuda-me de cá Tassuro 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 Vai Já podemos ir para Tilt Towers Que eu ouvi dizer que lá estava a ver um gajo armado em Espartame Vou-lhe passar assim Fui-se na cabeça Ui Estou a vê-los Estou a vê-los Uma cara podre ali Esquece Jemmy Na casa Nas bancas Oh 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 Peço desculpa em um atraso pessoal Tu já foste Nem quer saber Estou caí mesmo em cima do gajo de bucho Se deres meter no gajo de bucho é um mato Logo a seguir Está em baixo de ti mesmo em baixo Até logo Pois É a tática Taticazinha Olha não tanto Foda-se gajo Sempre o lendário Não importa É que é marros Amai tanto loot mano 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 o que é que é melhor Eu drop ou este loot mano Desquece Deve ser uma tanto loot Que a gente nem pode levar Ai que fixe Pessoal Chata gang pessoal Rebentaram os 25 likes Já sabem Pessoal Rebetei um like A gente ainda não tem conseguido completar os objetivos Eu tenho que pedir 25, 30 likes E vocês só me dão 19 Xunga Vocês não me deem É que é por causa da barba do take up É que se for por causa da barba do take up Eu vou lá e corto a chapada Olha está ali um gajo Esquece Vai levar sabonete mano Este vai levar sabonete Onde é que ele está? Está aqui Depois tu acusaste balão Olha Mano ele está mesmo em cima de ti Está mesmo em cima de ti Estou a ver tudo Estou a cair Estou a cair Vou cair mesmo ao lado dele Ele está em baixo Tudo Está aqui outro Estou Estou Está aqui está aqui Espera espera Estou Estou Para cima dele moço Esquece Olha, está aqui uma arma daquelas novas Olha aqui Qual? Arma nova Olha, arma nova Faltam 18 players, pessoal 18 cartazes Oh, vi aqui alguma coisa, mano Vi um gajo de snowboard Passar aqui no nosso lado direito, mano Tenho a certeza Está aí, mas caga nele Caga nele? É, caga nele o caralho Vai, vai uma pampada Tá, mano Caralho Que puta, não estava à esperada essa, mano Foda-se É um ninjatory, mano Olha, está o outro a vir atrás O outro está sem shield Mano, o gajo é um ninja, mano Ai, é um ninjatory, mano Pau Bem, será que isso tem alguma carrinha perto? Onde é que é a carrinha? Mano, é em shifting, mano Eu vou marcar o lugar onde nós estivemos Vocês viram, pessoal O gajo tem um ninjatory, mano Estava a apontar para o gajo O gajo de repente desapareceu, mano Ele estava me medo Ele tava a fingir que era um plebe, de certeza Não importa, não importa Ignora, ignora, ignora Olha, 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 olha Espera, espera para mim, eu uso rift logo Dale, dale, dale Bora, caralho Ai, que era essas Que era as coisas que o outro sacan não me roubou Tá, que é... Temos aqui a shotgun, se quiser Olha, tem um chest aqui em cima? Não, muito bom Olha, só faltam quatro, mano Olha, os gajos fazem magia, mano Aí, fui no outro canto Olha, tu tens long de spade, mano A gente podia aproveitar isso para ganhar avanço E era grande avanço, mano Mas tem long de spade, vai Ia lá em cima Ui, se fechar lá em cima, foda-se Tá a fechar, tá a fechar lá em cima Vem, para cima Pessoal, isto vai ser os últimos Dois minutos, por isso São gajos lá em cima no castelo Coloquem os cintos Apanha a sua zipline, consegues Tá ali, tá ali Ui, fodeu Fodeu Rara Jami, estás comigo? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Aqui, anda E aí, na puto Levei um bujardo Sem saber como E aí, é Mano, eu acho que estou fudido, mano Se queres que tu seja sincero Pronto, toma Não tens Game Fire, nada? Nada, nada Onde que a coisa pode-me salvar este drol que está aqui, mano? Oh, meu Deus, não me deu nada para encher a vida, mano E aí, eu estava nas costas, mano Nas tuas mãos, bro Está nas minhas mãos Uhum Está nas minhas mãos, está fudido A trinta de vida É Deixa eu subir Está 1x1, não é? Sim Meu Deus Oh, meu Deus, mano Que bala, meu Deus Mano, olha o gajo, mano Como a minha tia diz, um headshot na cabeça Que porra Oh, meu Deus, presta a bala Arrebentei os 25 likes, não sou senhora, mano Mano, não estava a aspecto Mano, tens que... Na tua cabeça, isto está, no 29% perdido E não é minha Eu borrei-me foi quando, tipo, tu ficaste sem materiais Yeah Ah, yeah, e pensava que ia morrer de cara Yeah Eu achei que tu ias morrer E de repente, tipo, mal caíste Pumba, logo Na cabeça, 150 Ou quanto é que foi, 156 Espero que vocês tenham gostado Mais um desafio Cumprido aqui com o senhor TK TK, mandem um ades aí ao pessoal Fiquem bem, pessoal Espero que vocês tenham gostado Arrebentei os 25 likes Se não os 26 Fiquem bem, bros Peace E aí Fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.